A ferramenta para a medição de guias de lances de passeios da ferramenta Vitruvim Utilitas possui duas formas de seleção das entidades para efeitos de medição. Ou podemos selecionar as linhas que compõem os lances, ou podemos especificar um trajeto ponto por ponto e dessa forma definir a dimensão linear dos lances. Isso é tudo definido no mesmo comando, eu seleciono Utilitas, botão armado, elementos pré-fabricados, guias de lances. Depois, aqui tenho a possibilidade de selecionar entre duas opções, ou através de polilinha ou através de pontos. Vou começar pela menos ineficaz quanto a mim, que é através de pontos. E ele pede-me para indicar o primeiro ponto da distância a medir. Eu começo pela extremidade desta linha, o próximo ponto. E aqui está, a partir daqui já começamos a perceber porque é que esta forma é ineficaz. Portanto, eu tenho aqui um lancelo curvo, e o que ele vai fazer é, ou eu selecionar vários pontos, e estou sempre a definir porque tramos retos, ou indico um ponto médio, e estou a reduzir, digamos assim, ao comprimento deste lancelo, porque ele na realidade não é reto, mas é curvo. Seleciono este ponto, aquele, vamos continuar a medir desta forma, só para exemplificar. Outro, 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 outro. E aqui está. A respeito deste seguimento lancelo, está todo medido, eu faço o ENTER. Ele pergunta-me agora se eu quero adicionar outro perímetro, e eu posso dizer que sim. E vamos supor que eu agora tenho que medir esta distância que está aqui do lado de lá, onde tenho de definir sempre pontinho por pontinho, todas, de definir o comprimento dos lancis. Eu estou aqui ao gravar um bocadinho, como já devem ter percebido, para tornar este vídeo mais curto. E aqui está. Eu faço ENTER. A partir daqui ele pergunta-me se eu quero adicionar mais algum perímetro, eu digo que não. Pede-me um ponto de inserção do quadro de medições, eu indico este ponto aqui. Ele vai-me criar o quadro de medições automaticamente. Aqui está. O primeiro lancelo e o segundo. O primeiro tem este comprimento, o segundo este. E o total de lancis gasto, portanto, nestes duas bermas de passeio. Ele está-me a perguntar se eu quero exportar para Excel, eu vou dizer que sim. Vou indicar outra pasta que não é que foi indicada previamente. E agora vou abrir esta mesma pasta. E aqui está no Microsoft Excel, portanto, a minha medição no fecheiro do Excel. Vamos agora exemplificar o mesmo comando, mas desta vez, em vez de selecionarmos a opção pontos, vamos selecionar a opção polilinhas. Vou começar por definir utilitas, botão armado, elementos pré-fabricados, guias de lancis. Ele pede-me aqui para eu especificar através de linhas ou polilinhas. Eu clico no botão direito e seleciono polilinha. E agora vou, muito mais facilmente que na outra versão, selecionar todas as linhas que correspondem à verma do passeio. Faço Enter. Automaticamente pergunta-me se eu quero indicar um ponto de inserção de quadro de medições. e eu vou aqui colocar no mesmo alinhamento deste, só para perceber que temos aqui um desfazamento entre um e o outro. Além disto, esta ferramenta permite definir cada um dos tramos separadamente. Portanto, são indicados separadamente. E no final, o total, que já me dá aqui uma diferença de cerca de 44, 43 centímetros. No final, ele pergunta também se eu quero exportar para Excel. Digo sim. Indico o nome do fecheiro. E agora, se eu for ao fecheiro, ele aqui está. Portanto, é um fecheiro muito mais completo do que o anterior. E agora, se eu for ao fecheiro,